Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Breja e no vídeo de hoje uma degustação mais do que especial porque essa daqui foi uma das cervejas que eu mais gostei no ano de 2019 pelo menos aí no que fala de IPA, essa daqui foi uma das IPAs que mais me chamou a atenção e como eu sei que vocês adoram aí as cervejas lupuladas, o mundo das IPAs vocês não podem perder essa degustação que cara, é uma cerveja fantástica Molinários Hopped Brain Dank Oil, uma American IPA de 7,5 de graduação alcoólica tá no limiar alto da categoria, um pouquinho mais já estaria dentro de Double IPA e não mais em American IPA um latão de 473ml, esse que a gente adora, os lupulomaníacos piram nesse latão uma cerveja que não é pasteurizada, eles avisam aqui já na lata então pra manter toda aquela qualidade cerveja vendida em cadeia refrigerada e eu já tenho que começar o vídeo falando pra vocês desculpa, desculpa galera porque é uma falha bizarra da minha parte de não ter trazido antes pra vocês cervejas da Molinários aqui pro Dr. Breja eu acompanho a carreira deles desde o começo, a Molinários nunca me decepcionou sempre me entrega cervejas fantásticas, nossa eu lembro da Black IPA deles cara quando eu tomei eu quase chorei de emoção são cervejas sensacionais, eu tomo todas as vezes que eles lançam e no ano passado eu tava tomando exatamente essa breja aqui que me chamou muita atenção na hora que eu coloquei ela no copo e tomei eu falei, nossa que cerveja fantástica, eu já degustei tá gente, isso aqui eu vou ter que fazer um reprise aqui pra vocês mas é porque eu não me contentei com o post do Instagram eu falei, a galera precisa saber a qualidade dessa cerveja eu preciso colocar isso aqui em vídeo e foi aí que eu percebi, eu nunca coloquei uma cerveja da Molinários no Dr. Breja isso é uma falha bizarra da minha parte então, mais uma vez, desculpa mas, pra cortar essa coisa aí pela raiz vamos degustar essa cerveja aqui da Molinários Hopped Brain, Dank Oil, Trilha Beer Porn e a gente fala mais sobre ela logo depois do serviço Bombreja servida, vocês viram aí no serviço uma coloração maravilhosa uma belíssima formação de colarinho aqui um colarinho esbranquiçado a cor da cerveja dá pra gente falar eu tô contra a luz branca aqui, é meio complicado de avaliar mas, é uma coloração dourada tem uma turbidez mediana não é muito turva, né afinal, é uma West Coast não é uma New England IPA colarinho cremoso tá maravilhoso o colarinho a aparência da cerveja tá maravilhosa e o serviço, já tenho que falar pra vocês já explodiu todo o aroma dessa cerveja todo aquele aroma maravilhoso de lúpulo aqui no estúdio cara, que breja aromática bom, no aroma aqui eu trago destaque pra frutas, né frutas que tem um toquezinho cítrico e tangerina parece muito evidente aqui pra mim traz um toquezinho de maracujá e também acerola o mais interessante é que tem um toque floral aqui nessa cerveja mas também tem um toque herbal e um finalzinho resinoso maravilhoso que traz uma complexidade de lúpulo pra cerveja incrível uma cerveja muito aromática com foco no lúpulo como tem que ser mas não é aquela cerveja uníssona, né você tem o frutado cítrico você tem o floral você tem o herbal você tem esse leve resinoso complementando aí o conjunto cara, uma cerveja complexa em termos de lúpulado aqui no aroma parte maltada só aquele adocicado assim do malte mais toques de grãos brancos assim nada muito alto e tem esse frutado de fermentação afinal é uma IPA, né uma ale, então tem esse frutado adocicado de fermentação mas também não é aquele frutado doce de uma New England IPA, beleza? vamos pro paladar, saúde cara, que breja fantástica que maravilha tá tomando essa breja de novo obrigado, Nincasi obrigado predomina o sabor de lúpulo e o amargor de lúpulo como tem que ser e o mais interessante que é o que me chamou a atenção e eu fiz o post lá até no Instagram sobre essa cerveja que cara, é tanta cerveja aí, Juicy IPA que é legal, eu gosto também eu tomo também mas cara, eu sinto falta às vezes de tomar uma IPA realmente amarga, né como tem que ser e essa daqui é uma cerveja que traz esse amargor e vale dizer que não é um amargor áspero, né não é um amargor harsh, né não é aquele amargor que desce quadrado é um amargor super redondo super prazeroso que se encaixa muito bem com o sabor de lúpulo da cerveja que tá muito forte aqui também ela é uma West Coast IPA então ela é bem seca no paladar não tem aquecimento alcoólico aparente o 7,5 tá super equilibrado aqui no conjunto ela é uma West Coast IPA mas ela tem o toque Juicy, cara que você não encontrava pelo menos nas West Coast IPAs clássicas, né? se você pegar aí a escola americana de West Coast IPA eles tinham bastante amargor tinha sabor de lúpulo mas aqui tem muito mais sabor de lúpulo então vamos falar assim, é uma West Coast IPA 2.0 aqui na minha opinião, uma das melhores cervejas aí do estilo já produzidas aqui no Brasil como eu falei, essa cerveja me chamou a atenção e eu quis trazer aqui pra vocês porque eu tenho certeza que vai chamar a atenção de vocês também se você gosta de American IPA, essa cerveja não pode passar além disso, a Molinares participa aí de vários festivais cervejeiros então fica essa dica aí também pra vocês se virem a Molinares em algum festival sempre passe lá no stand que eu tenho certeza que vocês sempre vão tomar cervejas bem bacanas, lúpuladas, como vocês adoram e vão conhecer o Serjão, que é o cabeça aí da Molinares o cara que vive a cerveja tá sempre aí nos bares degustando cerveja das outras cervejarias fazendo colaborativas sensacionais e que sempre nos brinda com belíssimas cervejas bom, então é isso aí mais uma cerveja aprovadíssima aqui no Dr. Breja não deixe de experimentar essa cerveja se você é lúpulo maníaco como eu e se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele joinha se você já tomou a Molinares essa daqui, né? a Dunk Oil ou se você já tomou alguma outra cerveja da Molinares deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou gostou da Breja? qual que é a sua Molinares favorita? se você ainda não é inscrito aqui no canal não esquece de se inscrever aqui no canal até o final do vídeo pra acompanhar nossos vídeos semanais aqui no Dr. Breja toda quinta-feira às 11 horas tem vídeo novo pra vocês beleza? eu sou o Bleed sou o Dr. Breja saúde e até a próxima e aí e aí